Hoje, a Guiné-Bissau, eu consegui reposicionar a Guiné-Bissau no concerto das nações. Há um slogan que eu costumo dizer que não há pequenos estados. Há pequenos países, mas não há pequenos estados. Somos todos iguais. Mas para balizarmos isso, temos que ter a estabilidade. E muitas das vezes, em África, quando nós queremos repor a ordem e a disciplina, as pessoas nos tratam de ditadores. Isso eu estou a dizer aos senhores jornalistas, não é? Quando uma pessoa é disciplinador, é ditador. Eu não tenho nada de ditadura, até sabe que eu sou uma pessoa mais afável. Só como o Presidente Marcelo, eu sou do povo, não posso ser um ditador. Quando cheguei à presidência da República de Guiné-Bissau, eu pessoalmente percebia, eu entendia, de não termos recebido há 31 anos a visita do chefe de Estado português. Mas o que eu senti mais triste é quando o Presidente Marcelo foi fazer uma visita do Estado ao Senegal, passou a visão. Então, perguntamos. Nós é que temos que introduzir, levar o Presidente Marcelo para o Senegal, como o Presidente Marcelo pode levar para a Espanha e outros países. Mas, de facto, a nossa situação política não permitia. Mas, hoje, eu penso que já estão cimentadas todas essas bases da estabilidade política e da coabitação, que é pioneiro também, não é? Nós ganhamos muito nessa experiência da coabitação, que está a viver, que eu e cabe ver também. Somos povos, dois povos irmãos. E, tendo relação forte com o Portugal, isso é muito importante para o mundo. Não sei se eu posso dizer que tenho orgulho ou não, mas sinto-me um bocado atristado, não é? De ser o primeiro Presidente da República de Guiné-Bissau, há 50 anos a fazer, efetuar uma visita do Estado ao Portugal. Eu não sei se eu posso orgulhar-me disso. Eu gostaria que fosse o Luiz Cabral ser o primeiro, o Nino, aquele homem lendário e tal. Mas, de qualquer forma, há sempre o primeiro. Eu sou o primeiro. Eu agradeço muito ao Presidente Marcelo Rebelo de Sousa por esse convite e efetuar essa visita do Estado a Portugal. De facto, para mostrar o nível do nosso relacionamento.